No primeiro bloco, uma pergunta da produção será respondida por todos os candidatos em ordem previamente sorteada. O tempo da pergunta é de 30 segundos e o de resposta, 2 minutos. No segundo bloco, o candidato pergunta a candidato. Ordem de pergunta pré-sorteada. O candidato escolhe quem responde. O mesmo candidato não pode ser perguntado mais de uma vez. A pergunta terá 45 segundos no máximo. O tempo de resposta, 2 minutos. Réplica e tréplica, 1 minuto cada. No terceiro bloco, os candidatos respondem perguntas gravadas por representantes de segmentos da sociedade. Um candidato será sorteado a responder. Outro candidato será sorteado para comentar. O mesmo candidato não pode responder mais de uma vez e nem comentar mais de uma vez. O tempo para cada pergunta é de 30 segundos. Resposta, 2 minutos. Comentário, 1 minuto. E réplica, 1 minuto. No quarto bloco, o candidato pergunta a candidato. A ordem de quem pergunta e de quem responde foi pré-sorteada. Tempo máximo para a pergunta, 45 segundos. Resposta, 2 minutos. Réplica e tréplica, 1 minuto cada. No quinto bloco, os candidatos fazem as considerações finais na ordem inversa ao primeiro bloco. O tempo será de 2 minutos para cada um. Réplica e tréplica, 1 minuto. 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 Obrigado.